Olá, gente! Tudo bem aí com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que vocês vão parar pra fazer essa aula comigo hoje. Já leu de novo, professora Michelle Cageron. Seguimos a nossa semana de treino, de movimento, de autocuidado, de diversão também, ó. Pra aula de hoje, separa um cabo de vassoura. Eu vou apertar o play aqui e quero ver vocês se movimentando aí também, tá bom? Bora! Só vamos, hein? Bora lá! Dá pra ouvir aí? Sim, bora! Lembra que o movimento é livre, tá? Tenta seguir os meus passos aqui, eu vou orientando, mas a música vai indicar o nosso movimento. Só tenta coordenar braços e pernas juntos, ó. Se estiver muito rápido, diminui a intensidade. Só não vale ficar parado. Segura. É, delícia! Continua aí, tá bonito? Vem pra cima. Segura. Vem pra frente. Voltou. Sobe e fica só na pontinha do pé, ó. Isso! Segura, fica a pontinha do pé. Vamos tentar cruzar? Vem pra frente. Centraliza. Puxa o cabo de vassoura pra cima, ó. Em direção do seu queijo. Continua a pontinha do pé, frente e trás, ó. Diminuiu um pouquinho o ritmo. Fica só na pontinha do pé, ó. Recupera o fôlego. Vem pra frente. Ei, retorna. Vamos pra lateral. Pra cima. Pra cima. Ó, mais um. Voltinha do pé. Fica. Fica. Movimenta aí, ó. Próximo, a gente vai ficar com o cabo de vassoura à frente e subir joelhos, ok? Vem. Isso! Desafio é a gente tentar esticar a perna agora, hein, ó. Segura aí, ó. Refere o fôlego. Relaxa. E aí? Maravilha! Cansaram aí? Deu pra se movimentar um pouquinho? Quem conseguir, recupera o fôlego, bebe uma água. Aperta o play de novo, que ela tá curtinha hoje. Pessoal, um super beijo. E até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.